Vem, vem pra mim, mostre como move o corpo Eu disse, vem, faz gostoso, sabe que gosto de festa Tão louca, sua boca Mas essa sua dança me deixa maluca com ar de safado Ele disse hoje não vai rolar, jogue toda a cachaça pra fora Acho que tá ficando maluco, agi feito bobo o tempo todo Ele disse hoje não vai rolar, jogue toda a cachaça pra fora Acho que tá ficando maluco Eu não nego, ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso e na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que sou casada e ainda amo meu amor Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Vai, faz gostoso, não tem pressa, move o corpo Eu disse, vai, faz gostoso, sabe que gosto de festa Sarado, cuidado Mas esse seu toque me deixa maluco com ar de safado Ele disse hoje não vai rolar, jogue toda a cachaça pra fora Acho que tá ficando maluco, agi feito bobo o tempo todo Ele disse hoje não vai rolar, jogue toda a cachaça pra fora Acho que tá ficando maluco Eu não nego, ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele não quer compromisso e na minha casa é perigoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que sou casada e ainda amo meu amor Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Eu me sinto no poder, mas esse cara é perigoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Só você que curte Anitta e Madonna Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha Marca Anitta, marca quem você quiser No canal tem várias outras versões, gente Então dá uma olhadinha aí que vocês vão achar várias coisas legais Beijinhos e até o próximo vídeo do canal